Lucas, eu queria te olhar na sua cara, meu amigo, te dizer umas verdades, coisas que você não deve ter aprendido, mas eu queria te falar na tua cara. Primeiro, se você trabalha no Instagram de fofoca, problema seu, tem nada a ver com isso. Pessoal, um tal de Victor Lucas mandou um e-mail para a Thaís, mas a Thaís respondeu de forma bastante firme. Vamos ler aqui o e-mail que ele mandou. Bom dia, Thaís. Thaís, trabalho em Instagram de fofoca e nós recebemos uma notícia que o seu relacionamento está desajustado. E a nossa equipe está infiltrada em grupos de fãs de vários famosos, inclusive em vários grupos no WhatsApp de fãs de vocês. E o comentário é exatamente de que as coisas não estão boas entre vocês, tendo em vista o distanciamento dos últimos dias. A fim de atestar a veracidade da informação antes de publicá-la, gostaria de saber se procede a informação. Entrei em contato com sua assessoria e não obtive a resposta até o momento. E a Thaís respondeu, pessoal. Fiquem com o vídeo. Lucas, eu queria te olhar na sua cara, meu amigo, por dizer umas verdades, coisas que você não deve ter aprendido, mas eu queria te falar na tua cara. Primeiro, se você trabalha no Instagram de fofoca, problema seu, tem nada a ver com isso. Está infiltrado em grupos de fãs, não está me dizendo nada. Porque quem sabe o que eu vi dentro da minha casa é eu e o meu marido. É eu e ele, mais ninguém. Entendeu? Então, assim, você está dodói, você não está bem. Você está precisando se tratar. Uma pessoa dessa, gente, não é certa. Uma pessoa dessa está precisando seriamente de tratamento. A partir do momento que a pessoa invade o meio de alguém, para me cobrar sobre a minha própria vida, ela não está bem, estou falando certo. Gente, as pessoas perderam a decência, a noção e perderam até a postura. Mas que... Gente, eu estou chocada com o nível, de verdade. Com o nível... Olha, vou te falar, eu já vi de tudo da minha vida. Agora, essa daí está repreendida em nome do Senhor Jesus. Porque a gente tem que repreender, viu? Repreende, ó. Misericórdia. Vai para lá, cão. Vai caçar uma lavagem de roupa. Lavar a casa da cachorra. Vai varrer uma casa, menina. Eu, hein? Vem, 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 vem.